Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Gostaria de deixar uma reflexão da parte do Senhor que se encontra no livro de Isaías 43, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Mas agora diz o Senhor, que te criou a Jacó e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passare pelas águas, eu serei contigo. Quando passare pelos rios, não te subvigirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará e nem chamará, agirá em ti. Glória a Deus. Quando nós olhamos para essa passagem que nós acabamos de lermos, nós entendemos que são duas promessas distintas, uma diferente da outra. Para que nós conseguimos entender, nós olhamos lá atrás, nós lembramos que Deus usou o homem para libertar o seu povo que estava cativo. Em Êxodo 14, do 3 ao 16, Deus levanta Moisés para libertar o seu povo das mãos de Faraó. Em torno da história, há um momento muito difícil na vida de Moisés, que atrás vinha Faraó e seus cavalos e cavaleiros, e à sua frente estava o mar, impedindo de passar. Deus manda Moisés, Moisés, o que tem nas suas mãos? Moisés, o cajado tocou nas águas e o mar se abriu. Isso vem a entender, que eu não sei qual o seu problema, eu não sei qual a sua perseguição e nem o tamanho do mar que se levanta à sua frente. Talvez você está sem saída, em situações diferentes, mas de algo pode ser uma depressão, pode ser uma luta conjugal, ou talvez um desemprego ou uma enfermidade. São coisas onde a situação parece que nós não vimos a luz do túnel, nós não conseguimos ver a solução para este problema. Mas Deus, na sua soberania, fez o povo, o seu povo escolhido, passar pelas águas a seco, porque o mar se abriu. Creia, meu irmão, que se nós estivermos com uma vida com Deus, essas duas promessas valem para mim e para você. Glória a Deus. Você passará pelas águas, dando glória a Deus. E chegará lá, cantarás um novo cântico de alegria ao Senhor. Glória seja dada, meu Senhor. Não importa a perseguição, que seja no serviço, que seja na escola, que seja dentro da sua casa, mas eu creio que o Senhor trará a sua oração. Essa perseguição cairá por terra e o nome do Senhor será glorificado. Glória a Deus. Em torno dessa história, eu também não posso dizer que quando o povo passou, ele entrou no deserto nesses 40 anos, procurando a terra prometida ao Senhor, o povo esteja no deserto. O deserto, para deixar bem claro, não é lugar de passagem, não é lugar de parada. O deserto não é lugar de morada. O deserto é lugar de se levantar e continuar. Nunca estacionar, nunca parar, nunca morar no deserto, mas sim prosseguir, continuar. Glória seja dada, meu Senhor. Não desanime, prossiga, que pode ter certeza que você encontrará. Hoje em dia, hoje nos nossos dias de hoje, nós temos que prosseguir nessa terra, para que quando o Senhor vim buscar a tua igreja, nós combater o bom combate, e completar a carreira e herdar o que é prometido nas nossas vidas, que é a coroa da salvação. Glória seja dada no Senhor. Glória seja dada no Senhor. Glória a Deus. Nessa passagem, onde nós lemos em 43 de Isaías, a Bíblia é bem clara que se passares, então quer dizer que ou nós estamos passando, ou já passamos, ou irámos passarmos. Isso é ocorrente na vida do crente e do cristão, para passarmos, mas há uma diferença, de passarmos sozinhos, no nosso próprio entendimento, ou passar com o Senhor. Glória seja dada no Senhor. Que viemos passar pelas águas com o Senhor a nosso lado, em nome de Jesus Cristo. Se passarmos pelo fogo, tenho certeza que o Senhor estará conosco também. Olhando para esse texto, nós conseguimos entender que, quando passares pelo fogo, entendemos, olhamos, lembramos automaticamente da história de Daniel, de Sedraque, aliás. Em Daniel 3, do 1 em diante, conta a história de Sedraque, Mesaque e de Gabinemigo, onde o qual não se prostrou a estátua de ouro de Nabucodonosor. Glória seja dada no nome do Senhor. Lançaram-o na fornalha. E ainda por cima, acenderam-a sete vezes mais potente. Lançaram-o na fornalha. A Bíblia diz que o Senhor os guardou, o Senhor os conservou. E nem chama queimou suas roupas, nem cabelo, nada, nem fumaça, saiu de ti. Um grande milagre. E por causa desse efeito, por causa desse milagre, que o Senhor esteve com o Sedraque, Mesaque e Abedemigo, o rei faraó, ele pegou e promoveu esses três jovens. Glória seja dada no Senhor. O estado do fogo é um dos elementos mais fortes que tem na natureza. O fogo derrete o ferro, o fogo queima a madeira, ele queima o papel. O fogo, ele destrói, ele corrói. O fogo, ele é uma tremenda potência no caos. Eu tenho a entender que o fogo é uma das situações mais difíceis da nossa vida. Eu acredito que seja uma das provações mais fortes. Eu não sei qual seja a tua posição. Deus trata cada um com uma forma diferente de ser tratado. Deus não vai tratar comigo como trata com você. Mas, de alguma forma, o Senhor começa por nossas próprias forças, por nossas próprias situações, nossa convivência, nossos erros. Nós pagamos pelas consequências. E também há um certo ponto em que o Senhor começa a trabalhar na nossa vida. E algumas, tudo tem um propósito na nossa vida, para ser bem exato. Tudo tem um propósito. Os levantares da nossa vida sempre terão na nossa vida. Enquanto estivermos nessa terra de peregrinação, passando-se por aqui, nós teremos aflição, diz o Senhor Jesus. Nós teremos aflições, nós seremos desanimados. Há dias que nós estaremos muito fervorosos, lutando, buscando, orando, meditando. Mas, devido ao mar muito agitado, devido às ondas serem enormes, ou o fogo ter seguido sete vezes mais, chegará o momento em que nós faltarão forças. E é este ponto em que nós temos que entender que o Senhor está conosco, lá está ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo. Mas, para isso, precisamos estar nos pés do Senhor. Glória seja dada no Senhor. Temos que estar uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de meditação na Palavra, uma vida buscando o Senhor verdadeiramente, sinceramente, que pode ser certeza de uma coisa. Que essas duas promessas, passando pelo fogo, passando pelas águas, o Senhor nos dará livramento de todas elas. Glória seja dada no nome do Senhor. E, para fechar o texto, o Senhor, lá na frente de Isaías, diz que ainda antes que houvesse dia, eu era, e das minhas mãos ninguém pode livrar. Porque, agindo Deus, quem pedirá? Glória a Deus. Que essa palavra seja gravada no teu coração. Porque, agindo Deus, quem pedirá? Quem pode pedirá as mãos do Senhor sobre nossa vida? Deus, a sua onipotência, a sua onisciência, e na tua onipresença, onipotência, todo poder pertence ao Senhor, onisciência, todo conhecimento pertence ao Senhor, e a sua onipresença, o Senhor está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Glória seja dada no nome do Senhor. Portanto, meu querido, Jesus está voltando. Vamos se apegar ao Senhor, mesmo diante das lutas e das diversidades. Porque a Bíblia é bem clara. Se, quando passares, quando passares, e que, de alguma forma, nós iremos passar pelo fogo ou pelas águas, pelas tribulações, pelos momentos difíceis da nossa vida. Mas, a ideia não é como nós passamos, esta é a pergunta. Mas, quem estará conosco? Se nós estaremos com o Senhor, ou se nós estaremos sozinhos com nossos próprios entendimentos? Eu tenho em meu coração, se passarmos com o Senhor, o Senhor nos dará livramento de todas essas perseguições, de todo esse levantar, de todo esse fogo agitado. Eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor está guardando o Seu povo nesses dias difíceis, nesses dias onde o qual não é tempo de brincar, mas sim de se apegar a mais ao Senhor, em oração, em jejum, em meditação da palavra, e fazer a obra ao Senhor. Que o Senhor possa falar o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Glória seja dada no nome do Senhor. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Glória seja dada no nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado.